Fala galera! Valdar XRE galera! Pessoal, galera, aqui no nosso Ceará tem um pouco de gira, né? Eu falo galera, me referindo a todos, beleza? Valdar XRE passando aqui ao lado, né? Na igrejinha de São Pedro, muito bacana aqui na avenida Alberto Cabreiro, Craveiro, Alberto Craveiro, viu galera? Valdar XRE mostrando aí como é que tá a situação do nosso Ceará, né? A realidade, o dia a dia e é isso aí, viu galera? Aquela alusão aí para o nosso amigo Bira e toda a sua família, Jesus Pereira, aquele abraço, Wagner Morgado, Sandra Morgado, aquele abraço, Carlos e David, José Silva, Davi Lucena, toda a galera aí de cidade de Aracati, viu? Aquele grande abraço, grande abraço aí para o ceguinho diretamente das Andresas, né? Muito talento, viu? Show de bola! Lourdes Maria dos Santos, aquele alô, aquele abraço, show de bola! Olá! É isso aí galera, essa é a avenida Alberto Craveiro, né? Em direção à Arena Castelão, viu? Mostrando aí um pouco de nossas ruas, avenidas, né? Vias, cidade, interior, praias, cachoeiras, de tudo um pouco a gente mostra, né galera? É só o canal Valdar XRE explorando aí o nosso Ceará, viu? Um alusão aí para Alicinho, um alô Alicinho, toda a galera, show de bola, hein? Edson Corintia, vai Corintia, aquele alusão aí para Edson Corintia, comigo de primeira, alusão aí, a galera que sempre tá interagindo com o canal, né? Dando aquela força, aquele apoio, Alicinho, Auricelene Freitas, olha só galera, Alicelene Freitas, um alusão para Alicelene Freitas, né? Que é filha do rapaz do seu Edilson, diretamente de Vaz e da Serra, né? Do seu Edmar, muito bacana, Viu galera? É show de bola, viu? O seu Damião, errei, desculpa, Alicelene Freitas, é a filha do seu Damião, diretamente aí de Vaz e da Serra, né? E ela mora aí fora, muito bacana, viu? Ela reviu, ela viu aí seu pai, né? Através do canal Valdar XRE, é muito gratificante, hein galera? Show de bola, hein? Show, 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 José Silva, aquele grande abraço, José Silva, XRE pelos os interiores, pelas praias, pelos sertão, que mata dentro só da Valdar XRE, hein? É muito bacana, hein galera? Show! Edicense, Wagner Morgado, mais uma vez, um alusão, nosso amigo Bira, eu tenho que ler aqui galera, um alusão aí para Carmar, um alusão para Carmar, comentou aí, viu? Minha infância, eu vivi nesse lugar, olha só galera, é muito bacana, muito gratificante a gente postar as coisas, né? E as pessoas relembrar daquelas imagens da sua infância, passam um filme na sua cabeça, hein? É muito bacana, hein? Quando acontece esse tipo de comentário, que é muito bacana galera, eu passar por um canto, né? E a pessoa lembrar daquele cantinho ali, é muito top, viu? Francisco Lima, um abraço, Francisco Lima, show de bola! Show de bola! Show galera! Grande abraço aí para toda a galera e essa Avenida Alberto Cabreiro, viu? Evando Barbosa, grande abraço aí para Evando Barbosa, toda a galera aí de Aracati, um forte abraço, viu? Show, nosso amigo aí, toda a galera, Pedra Redonda, toda a galera que acompanha o canal, um forte abraço, hein? Show de bola! Denise, serva! Show de bola! Denise, serva de Deus, né? Show! Um grande alô aí, um grande abraço, Denise, serva de Deus! É muito gratificante galera, só comentário bom, né? Canal Passarinho, olha só! Passarinho, passarinho, um grande abraço, show de bola! Iazin, um alôzão aí para Ianzin, Ianzi, Ianzi, show de bola, viu? Nosso amigo Cachucha, conhecidamente aí como Botequim Cachucha, galera! Um grande abraço aí, sempre tá acompanhando aí direto de Piquiri, né? Família aí em Piquiri, dona Helena e toda a galera, e ele mora aí fora do Ceará, né? Mas sempre tá aí acompanhando o canal, revendo aí o nosso Ceará através do canal Valdar XRE, né? Show de bola, hein galera? Muito top, muito top, viu? Galera, quem quiser colaborar com o canal, ajudar, né? Só deixar aí uns comentários, o WhatsApp é 85996568336, viu? O DDD é 85, é o WhatsApp e o Pix, quem quiser colaborar, qualquer ajuda, será bem-vinda! E quem quiser também mandar mensagem para filmar em algum lugar específico, é só falar aí que a gente chega junto, beleza? Show de bola, galera! Vou terminando esse vídeo por aqui, aquele grande abraço aí para todos, né? Edson Silva, aquele grande abraço! Receita com Chico e Chica, um alusão, show de bola, hein? É muita gente, galera, é muita gente! A Elaine Carvalcante, um alusão, Elaine Carvalcante, grande abraço! Show de bola, comigo de primeira mais uma vez, Márcio da Resenha, toda a galera, e o nosso amigo José Steve, José Steve! É muito bacana, viu, galera? Tô esperando a visita aí da galera, e é show de bola, viu? E o véio Almeida, né? Véio Almeida, show de bola, um grande abraço! Valdacis, RE, um alusão aí para Rorimeire, 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 Rorimeire em nascimento, viu? Grande abraço aí para toda a galera que acompanha, forte abraço, viu? Um alusão aí, Ione, 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 Deus é fiel, forte abraço, Deus é fiel! Luciana Teixeira, grande abraço, Luciana Teixeira! José Ayrton Martins Ferreira, hein? Forte abraço! É muita gente, galera, é muita gente que acompanha! Paulo Rodrigues, VT, grande abraço aí, Guerreiro! Rodrigo, VT, né? Israel Freitas, grande abraço para Israel Freitas! Carlos David, mais uma vez! José Silva, a galera sempre tá interagindo, né? É, daí... Daí, li, motos, BR, show de bola, hein? Daí, li, moto, BR, show de bola! É muito bacana, galera! Show! Valdo da XRE, um alusão para Maria Gomes! Maria Gomes, um grande abraço! Heraldo... Heraldo Mendes, né? Heral... Heraldo Mendes! Desta paixão! Heraldo Mendes... Heraldo Mendes...